Pessoas comuns ou pessoas de sucesso? Qual você é ou qual você quer ser quando crescer? André, é lógico que eu quero ser a pessoa de sucesso, eu não quero ser uma pessoa comum. Aham, na teoria é super fácil. Sabe o que eu tenho percebido? Que pessoas comuns fazem as coisas mais fáceis. E pessoas de sucesso fazem coisas que ninguém, que ninguém quer fazer. Porque se você quer ser uma pessoa de sucesso, que preço você está disposto a pagar? Eu não estou falando para você se crucificar, você deixar sua família, você trabalhar incessantemente madrugadas, feriados, domingos, finais de semana. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, fazer coisas difíceis é você. É você desenvolver uma estratégia que as pessoas comuns não fazem. Quando eu acabei de falar de feriado, final de semana, você ficar longe da família, talvez você ficou mais tranquilo, tranquila, né? Só que posso te falar uma coisa? Haverão situações que você vai ter que se distanciar, sim, das pessoas que você mais ama. Que você vai ter que trabalhar, sim, finais de semana, feriados. Feriados, você vai ter que trabalhar de madrugada, você vai ter que tomar muito café e energético para você superar alguns pedidos de clientes que você realmente primeiro aceitou e nem sabia se poderia atender. Isso é uma pessoa de sucesso. Geralmente uma pessoa de sucesso fecha um negócio sem ter certeza que vai fazê-lo. André, você está querendo falar então que para eu ser sempre um doido, um inconstante? Não, não é isso. O que eu estou querendo te falar, abre os olhos, meu amigo, minha amiga. É para você jogar responsabilidade no peito que pessoas acomodadas e comuns, zona de conforto, nunca fariam. Pessoas de sucesso vão um pouco além da linha do medo, além da linha de ação. Elas superam, sabe quem? Elas mesmas. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer ser uma pessoa de sucesso, comece a andar só com pessoas de sucesso. Você é a média das pessoas que você convive. Sempre será assim. Se você quer ser realmente tubarão, ande, nade com tubarões. Senão você vai ser uma sardinha, sempre nadando com sardinhas. Gostou desse vídeo? Então compartilhe ele, comente aqui embaixo, dá um joinha, um bezer. E se você também quer o nosso trabalho aí na sua empresa, entre em contato conosco para a gente fazer uma palestra aí na sua convenção de vendas ou no seu treinamento de força comercial. E além disso também, se você gostou do meu jeitão, eu desenvolvi um kit completo chamado Kit Oficina do Sucesso, que são 24 DVDs de liderança, motivação, vendas e oratória, para você, e mais o livro ainda, Sucesso e Vendas com Motivação, para você turbinar toda a sua equipe e a sua empresa. Só você entrar agora, nesse site que você está vendo aqui embaixo, e você ver essa promoção especial que eu fiz para você. Legal? Vai lá e aja, vai lá e brilhe. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de sucesso. Sim senhor, sim senhora. Vai lá e aja, agora, com muito bezer. Até mais. Brilhe, hein?